Música Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta primeira edição do ano, confira a divulgação das notas do vestibular 2009. Eduardo Paes visita pela primeira vez a UFRJ, no encontro que aprovou a entrada de duas novas empresas no Parque Tecnológico. Na visita, o prefeito conheceu as principais propostas do Plano Diretor UFRJ 2020. Confira a criação do Complexo Hospitalar da UFRJ, aprovada na última sessão de 2008 do Consulio. Pesquisadores da UFRJ buscam novas fontes de células-tronco. Decanos e diretores fazem um balanço de 2008 e uma previsão para 2009. Saiba ainda como foram os jogos que decidiram os vencedores do troféu José Quilson Neto. Veja agora na UFRJ Revista. As notas do vestibular 2009 já foram divulgadas. Os candidatos podem conferir a lista através do site vestibular.ufrj.br. Quem discordar das suas notas pode entrar com um pedido de revisão, entre os dias 13 e 14 de janeiro. Os documentos necessários são identidade e número de inscrição. A divulgação das listas de classificação sairá no dia 28 de janeiro. E a pré-matrícula que acontecerá na cidade universitária ocorrerá entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Para mais informações, entra em contato com a coordenação do vestibular através dos telefones 2598-9430 ou 2598-9428 ou através do e-mail vestibular.ufrj.br. Na primeira visita como prefeito do Rio ao UFRJ, Eduardo Paes conheceu as propostas para o plano de desenvolvimento da cidade universitária, contidas no plano diretor UFRJ 2020. Após o encontro com o reitor Aluísio Teixeira, o prefeito destacou a importância da parceria entre a prefeitura e a universidade. A ilha da cidade universitária, a ilha do Fundão, é uma ilha importantíssima. Estamos falando aqui de uma concentração enorme de pessoas. Em geral, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, compete a prefeitura. Está aqui sendo parceira. Hoje já teve uma reunião aqui da prefeitura da ilha com o pessoal da Sete Rio. Já pedi que o pessoal da Secretaria de Transportes também venha ver essa questão. E vamos passar a voltar a interagir com essa importante instituição que é uma instituição carioca, que é o UFRJ. Nós temos aí um conjunto de propostas na linha de transporte mais de massa, transporte sob trilho. Existe bem encaminhada essa ligação da supervia aqui para a ilha do Fundão e para o aeroporto. Vamos tentar avançar mais nisso. Não dá para ainda acenar com muita coisa concreta, mas é um desejo de todos nós. Nós precisaremos de melhorar o acesso e o transporte. Então, para isso é que nós estamos conversando com o governo do estado. Parte dessas conversas deveriam ter sido feitas com a prefeitura, que tem a responsabilidade do transporte urbano. Isso foi extremamente difícil no período recente. Então, a expectativa é que a gente possa abrir essas conversas com a prefeitura para que ela também se envolva num projeto que é um projeto da cidade do Rio de Janeiro como um todo. Os conselheiros do Parque Tecnológico da UFRJ aprovaram no último dia 8 a instalação de duas novas empresas. A FMC do Brasil e a Schlumberger atuam na área de petróleo e gás natural. São empresas de tecnologia, quer dizer, a vinda dessa empresa e a sua instalação aqui no parque que, no meu entender, do ponto de vista delas, visa atender prioritariamente a Petrobras, já que são empresas ligadas à área de petróleo, pode gerar uma sinergia para a universidade em termos de desenvolvimento científico e tecnológico muito grande, além de serem mercado de trabalho para os profissionais que nós formamos. Então, nós vemos assim, com grande otimismo, essa vinda dessas empresas, tanto pelo que podem oferecer em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, quanto de oportunidade de trabalho para os nossos jovens. Na última sessão de 2008, no dia 18 de dezembro, o Conselho Universitário aprovou a criação do Complexo Hospitalar da UFRJ. A medida estabelece uma única unidade orçamentária para os nove hospitais da universidade. Quando se colocou a questão do Complexo Hospitalar, não é com a intenção burocrática de criar mais uma instância, mas, ao contrário, de entender os hospitais como unidades acadêmicas diferenciadas. Isso é que é importante. E, por isso, não cabia ficar no limite do CCS. O hospital é campo de treinamento não apenas para profissionais que se formam na área de saúde, mas para profissionais que se formam em vários dos nossos centros. Quer dizer, já hoje o pessoal da assistência social, que é formado na escola de serviço social, psicólogos, tem nos hospitais o seu campo de treinamento. Pode ser um campo de treinamento para o povo de economia da saúde, de administração hospitalar, do que a gente quiser, certamente das unidades do CT. Então, eu acho importante que a gente diferencie isso entendendo o hospital não apenas como um prestador de serviços de atenção à saúde, mas como unidade acadêmica. Pesquisadores do Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, dos filhos da UFRJ, pesquisam uma nova fonte de células-tronco. O trabalho pioneiro no Brasil é coordenado pela professora Regina Goldenberg e já identificou células do sangue menstrual com capacidade de transformação em tecidos de órgãos como coração e fígado. Essas células teriam vantagens em relação às células do sangue encontradas na medula óssea. Nós estamos na busca de novas alternativas de células, de obtenção de células-tronco. As células de medula, para serem obtidas, elas têm que passar por um processo invasivo de obtenção, o que não acontece com as células do sangue menstrual. O próximo passo do trabalho será testar a eficiência do tratamento em animais para depois avaliar a utilização em seres humanos. Então, aqui eu mostro para vocês, nesses pontinhos vermelhos, quando essas células foram induzidas com meio de indução próprio, que elas se diferenciaram para o tecido adiposo, para células de gordura. Ou seja, ela tem a capacidade de diferenciar em outros tipos celulares, o que é muito vantajoso para a gente. A UFRJ terminou o ano de 2008 de forma positiva e com a perspectiva de um próspero 2009. Pelo menos este foi o balanço feito pelos decanos e diretores na última plenária do ano. No evento, o pró-reitor de planejamento Carlos Antônio Levi apresentou a previsão do orçamento para 2009. Na receita de 145 milhões de reais para este ano, destaque para os quase 60 milhões provenientes do governo federal para o plano de reestruturação e expansão da universidade. Apesar dos bons auspícios, Levi destacou os esforços a serem feitos, como o fim da contratação de prestadores de serviço por tempo determinado. Há que se levar em conta, nós todos os dirigentes, as restrições que já foram anunciadas à contratação de prestadores de serviço. O reitor Aluísio Teixeira fez o balanço dos pontos positivos e negativos. Para ele, 2008 marcou o fim de um período de dificuldades para a instituição. Extremamente importante para a nossa universidade. Talvez ele venha a ser visto no futuro como uma espécie de um turning point, onde a gente se encerra um ciclo de dificuldades e inicia um ciclo de avanços e conquistas importantes. Quer dizer, certamente, essa apresentação do orçamento é bastante ilustrativa disso. Tanto no que respeita à execução de 2008, quanto as expectativas que temos em relação ao orçamento de 2009. O troféu José Kilsson Neto conheceu as equipes campeãs de 2008. No confronto que decidiu o terceiro lugar, a Copa levou a melhor ao vencer o time do CLA por 3x1. Destaque para o belo gol de Henrique, o segundo da equipe da Copa. Após lançamento da direita, Lequinho ganhou na velocidade do zagueiro. Cruzou para a Siri servir o camisa 9, que tocou na saída de Edmilson Poulé. No jogo que decidiu o título, a equipe da Vigilância entrou em campo podendo perder por até um gol de diferença. Apesar da vantagem obtida na primeira partida da final, os representantes da DZEG partiram para cima do time da Prefeitura e logo abriram 2x0, com dois belos gols de falta. O primeiro por intermédio de Délcio. Pegado aí na bola, procurei o ângulo. E eu sei, placar 1x0, fizemos dois. Agora é manter a pegada e o título na mão. O segundo foi de Robinho. O artilheiro do campeonato marcou seu 26º gol e deixou a equipe com a mão na taça. A etapa final guardava fortes emoções. Foi quando entrou em cena o artilheiro Zé Luiz, que quase estragou a festa da vigilância ao marcar 3x para a Prefeitura. Mas logo na saída de bola, o artilheiro Robinho fez bela jogada. Ele lançou o marzinho, que dominou, e bateu forte para empatar e garantir o título para a DZEG. Não estava nada decidido, né? Deu medo no final? Não, sempre dá, dá um branco. O jogador quer fazer uma coisinha a mais, que não deve, deve fazer sempre o biabá. E por isso que a gente tem que sempre ter esse cuidado. Não pode bobear, porque futebol, eu já vi, eu tenho 65 anos, já vi muita coisa em futebol, impossível. E acontece. E qual é a emoção de ganhar o título do troféu que leva o seu nome? Olha só, é uma satisfação dupla, né? De ser campeão, e além disso, o campeonato ser em homenagem a mim, pelo reconhecimento de algum trabalho feito aqui ao longo dos anos. O craque Robinho destacou o espírito de luta da equipe e ofereceu o título ao seu filho. Os caras botaram a pressãozinha, mas valeu, trouxe, conseguiu trazer esse título. Mostra agora pra gente essa homenagem aí pro teu filho. Aqui é o papai, é o rei Davi aqui, ó. Filho, te amo. E aí